Maíse mal chegou e já está encantada. Amando! É sensacional! É a primeira vez dela na Flip, mas essa é a 17ª edição do evento, que acontece logo depois da cidade ganhar o título de Patrimônio Cultural e Natural Mundial pela Unesco. Atraídas pelo cenário histórico e pelo encanto da literatura, 30 mil pessoas devem passar por aqui até o fim do evento. Todos os hotéis estão com ocupação máxima. Faz um clima fenomenal, né? Pessoas que pensam parecido e comungam das mesmas propostas e aí fica tudo ótimo. Além das palestras e debates com autores e estudiosos, a festa tem vários eventos e atrações paralelas, como a possibilidade de conhecer o português falado em sete países além do Brasil. E já que a língua portuguesa tem uma imensa variedade de sons, os visitantes também podem participar de atividades interativas, como neste gerador de sotaques. A gente escolhe, por exemplo, o português de Portugal. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E agora eu tenho que repetir igual. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Acho que agora eu acertei. Nesse ambiente em que os livros são protagonistas, muitos preferem as edições impressas, mesmo que um pouco mais caras que as versões digitais. Nesse caso aqui da Flip é isso. Você está esperando entre uma mesa e outra, e aí é legal porque você está com o livro aqui. No papel ou nas telas, o que importa aqui são as portas que se abrem com essa festa de palavras e ideias. É preciso que a gente tenha forças para resistir a essa crise e buscar meios de continuar sendo leitores vorazes dos livros.